Não tem jeito. Nos últimos tempos, é um olho na carteira e outro no preço do combustível. Pela décima vez no ano, o valor do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras e também nos postos teve aumento. Com o novo reajuste, o preço do litro da gasolina comum bateu na casa dos R$ 7,00 em Cachoeira. E como sempre, quem acaba sofrendo com tudo isso são os motoristas. Eu acho um absurdo, não tem mais como rodar, né? Está fora do comum. Eu tenho uma revenda de carro, uso bastante de gasolina e não tem mais condições. Está horrível. Ultimamente, tem uma coisa que não tem fundamento, que sobe todas as semanas. Eu mesmo estou abastecendo agora aqui. Há poucos dias eu abasteci a R$ 80,00 para ir lá fora e voltar. Hoje estou abastecendo R$ 130,00 para ir lá fora e voltar. Uma alta inacreditável, não é, tia? O novo aumento entrou em vigor na última terça-feira. Nas refinarias, o valor médio da gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 13,19 o litro. Um reajuste médio de R$ 0,21. Esse é o segundo aumento do mês de outubro e o décimo do ano. Sentindo no bolso essas variações, os motoristas tentam encontrar respostas. São diversos aumentos que houve esse ano mesmo. Então, muitas vezes, R$ 20,00, R$ 30,00 cada aumento termina repercutindo fortemente nas finanças. Claro, está bem mais caro andar de carro hoje em dia. E eu não sei se justificaria a Petrobras, sendo uma empresa nossa, do povo brasileiro, ter que repassar para nós cada vez que aumenta o petróleo, sendo que nós produzimos o petróleo. Cada vez que há uma queda no valor da nossa moeda, outra vez sobe o combustível para nós. Então, está sendo um pouco vantajoso para o brasileiro dizer que é dono da Petrobras. Talvez fosse melhor até existir alguma outra empresa que pudesse fazer concorrência com a Petrobras. Para encher um tanque de 50 litros de um carro popular, o motorista precisa desembolsar cerca de R$ 350,00. Isso representa em torno de 30% do salário mínimo. Para quem utiliza carro todo dia, está cada vez mais difícil equilibrar as contas no final do mês e manter o tanque cheio. O jeito é buscar alternativas. O metalúrgico Tiago Hermes deixou o carro de lado e apostou na moto para se deslocar até o trabalho. Com isso, ele consegue garantir uma economia no final do mês. A moto usa no dia a dia, né? Trabalho, lazer, direto com a moto. E agora com esse preço altíssimo da gasolina, quase passando R$ 7,00, deixo o carro guardado. Só a moto mesmo. A moto tem sido então uma alternativa para baratear um pouquinho? Com certeza, né? Se antes eu gastava R$ 50,00 antes dos aumentos, hoje em dia eu estou gastando R$ 100,00. Ou perto de R$ 100,00. Está bem complicado. Já o frentista Mauri Gomes optou pelo uso da bicicleta como uma alternativa ao preço alto da gasolina. Além de economia, é uma forma de realizar uma atividade física no dia a dia. Eu escolhi a bicicleta até por ser algo mais saudável, né? Fazer exercício e tudo mais. E para economizar no bolso, né? Hoje em dia a gasolina está muito cara, não tem condições da gente vir de carro todos os dias e voltar. Então eu optei a bicicleta porque eu acho que é um veículo até mais seguro, né? Hoje em dia, né? Então eu acho muito mais em conta. Vim com a bicicleta, além de eu estar fazendo exercício, eu estou economizando no bolso. Para quem não tem outra opção e precisa utilizar o carro todos os dias, uma alternativa pode ser aquela velha e boa pesquisada pelos postos. Embora a maioria pratica o litro da gasolina comum a 6,99, ainda é possível encontrar por 6,75. Com tantos aumentos seguidos, é necessário encontrar uma forma que pese menos no bolso.